Bom dia! Hoje são 13 de junho de 2023, terça-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Estou aqui onde moro, no Guará, aqui em Brasília, Guará 2. E vou mostrar aqui a estação do metrô. O metrô passa por aqui, pelo Guará. São duas estações aqui, duas. Aqui é a primeira, a mais nova. A estação do Guará, estação do metrô, aqui no Guará 2, a mais nova. Então, vou filmar aqui, por fora e por dentro. Veja ali, uma parte ali do prédio aí, do metrô ali. Olha lá, ali. E a outra metade ali, atrás. Então, vou entrar no metrô, como se eu fosse para o plano piloto. Não vou para o plano piloto, eu vou para outra estação de metrô, aqui também no Guará. Então, aqui são duas estações de metrô, duas, no Guará. Estou aqui, na mais nova, mais moderna. E a outra, fica perto da feira do Guará. Então, vou entrar no metrô, para vocês conhecerem aí, como se eu fosse para o plano piloto, Brasília, no centro de Brasília. Mas não, entendeu? O metrô passa por aqui, ele vem do plano piloto, lá da rodoviária, dos ônibus urbanos, né? Que circulam no Distrito Federal. O metrô para aqui, na estação primeira do Guará e na segunda aqui, ó. E vai para Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. Então, vou pegar o metrô, como se fosse para o plano piloto, né? Centro de Brasília. Só que vou descer na outra estação do metrô, aqui mesmo, no Guará. Vamos lá, para vocês conhecerem aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Não tem voz pra isso, não. Mas vamos lá brincar aqui com o grande Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves foi o maior cantor de todos os tempos. Não existe outro. Lá vem o trem, ó. Pronto, ali, ó. Vou pegar aquele metrô ali, ó. Ele vai... Esse aí vai passar pela segunda estação, ó lá. Ele vem lá, ó. Vou pegar agora aí, ó. Ó o metrô chegando aí, ó. Esse aí vai passar aqui na segunda estação do Guará, de onde eu vim, né? E vai pra Taguatinga, Samabá e Celhante. Vou pegar esse aí agora, aí, ó. Voltando pra estação de onde eu saí, ó. Aí. Sempre aqui em��면 vai pra fog, ó. Este aí vai pra 20 minutos. Não tem debated lá. Se não me agora, eu não quero vender pra cá. Eu vou pegar agora. E aí... Desculpa. Os frutos da Arremoto. Poder da Arremoto. Já o coração? Pode nãoérique, palavra ou a Ana. N stay no fogou. Cai na penda. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí está, gente. Estação do metrô para A2. Muito obrigado.